Fala, torcedor Tricolor. Acabamos de finalizar aqui o Clássico contra o Vasco, vale-me pelo Campeonato Brasileiro da categoria sub-20. Suportamos aí uma diversidade no placar durante quase o jogo todo, mas seguimos com a mente forte, seguimos trabalhando a nossa ideia de jogo, seguimos acreditando no potencial de cada um dos jogadores, tanto titulares quanto os reservas que entraram, e conseguimos sair com a vitória de 2x1, um gol nos últimos minutos da partida, que mostra muito bem a característica de todos os jogadores tricolores, característica de jogadores que acreditam no clube, que acreditam no processo e que buscam a vitória a qualquer custo. Seguimos a competição, vamos fortes, arrumam a classificação. Contamos com seu apoio e até a próxima. Um grande abraço.